Mesmo no século XXI, ainda existem muitas pessoas que carregam grandes preconceitos com quem possui síndrome de Down. Claro que muita coisa mudou até então, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, para acabar de vez com essa discriminação. No século passado, essa intolerância era ainda maior, e o casal Tom e Mariani, ambos com a síndrome, sabem muito bem como era tudo isso na época. Em 1995, eles decidiram se casar, e 24 anos depois, eles têm muita história para contar. E tudo isso você confere agora, aqui no Jet of News. Os dois se conheceram há mais de 23 anos, e começaram a namorar. Depois de 18 meses, Tommy sabia que queria se casar com Mariani, mas o rapaz não tinha dinheiro suficiente para comprar um anel. Então, ele foi criativo, e comprou um anel de plástico de uma máquina de vendas para pedir a mão de Mariani. Quando a mãe de Mariani, Linda Martin, percebeu que Tommy planejava usar um anel de brinquedo, ela o levou a uma joalheria para ajudá-lo a comprar um de verdade. Após fazer a proposta, Mariani pulou de alegria, e não acreditava que iria realmente se casar com o amor de sua vida. Na época, algumas pessoas criticaram Linda por permitir que os dois se casassem, porque achavam que pessoas com síndrome de Down não deveriam ter um relacionamento sério, pois acreditavam que eles não pudessem dar conta dos deveres de um casamento. Mas a família de Mariani discordou, e deu todo o apoio que o casal precisava para seguir em frente. Na época, Mariani havia ficado muito chateada com tudo o que estava dizendo, e mais tarde desabafou. Qualquer um deveria ter o direito de se casar com o amor da sua vida, sem preconceito ou discriminação, disse ela. Mariani contou que sua mãe foi a principal pessoa a apoiá-los em suas escolhas, e ainda disse que quando Tommy precisou fazer uma cirurgia de catarata, o casal ficou por três semanas na casa dela, para que o rapaz pudesse se recuperar. O casal continua desafiando os críticos, que acreditavam que o casamento não duraria. E estão juntos todo esse tempo, pois se amam de todo o coração, e sempre são honestos um com o outro, disse a mãe de Mariani. Há pouco tempo, Tommy descobriu um começo de Alzheimer, e algumas de suas memórias já estão falhando. No entanto, ele diz que nunca se esquecerá de sua querida esposa, pois ela é o bem mais precioso de sua vida. Mesmo com todas as dificuldades e as críticas que escutam até hoje, o casal não desistiu do amor e não desistiu de ser feliz. Eles ainda permanecem como se estivessem no começo do namoro, e todo dia é dia de celebrar sua união. E aí, você conhece alguma história parecida com essa? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, e nos vemos na próxima notícia.